A unidade de tempo do 6, o movimento do 6 por 4, 4 quer dizer que é uma semínima, isso, a unidade de tempo são 3 semínimas, o que é 3 semínimas? Dá uma mínima pontuada, e ele é binário, se ele é binário eu preciso de duas unidades de tempo, essas duas vai dar uma semibreve pontuada, exatamente. 9 por 4, vamos lá fazer o 9 por 4, unidade de tempo, unidade de movimento, e aí a unidade de som, qual que é a unidade de movimento do 9 por 4? É uma semínima, isso, a unidade de tempo é a soma de 3 semínimas, dá uma mínima pontuada, eu preciso de 3 semínimas, 3 semínimas, perdão, eu preciso de 3 mínimas pontuadas para ter unidade de som, então eu faço uma semibreve pontuada, ligada, com uma mínima pontuada. Semínima? Mínima. Mínima, né? É. Porque aí, ó, se essa tá valendo 1, essa vai valer 2 tempos, mas essa aqui, 3 tempos compostos que dá alternário. 6 por 32, vamos lá. E aí, ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó 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 Obrigado.